Atenção, pessoal, porque segundo esse respeitável guru do mercado financeiro, o Bitcoin está destruindo a economia. Mas vamos entender melhor. Fala, pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E se você gosta desse conteúdo, finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu like e deixar um comentário, que isso aí vai me ajudar bastante. O primeiro link estará na descrição desse vídeo, o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, Nicolas Nassim Taleb, o famoso autor do livro A Lógica do Cisne Negro, é conhecido no mercado de criptomoedas por ser um grande crítico do Bitcoin e ele voltou a atacar a moeda digital, chamando o ativo de tumor. Em uma recente entrevista da CNBC, Taleb falou sobre a atual situação financeira mundial, afirmando que os últimos anos foram afetados por decisões do Banco Central dos Estados Unidos para tentar controlar a crise de 2008. Para Taleb, o Federal Reserve dos Estados Unidos fez coisa demais e errou a mão na hora de controlar a crise. O Bitcoin prosperou na era das baixas taxas de juros e seu lançamento ocorreu logo depois que o ex-presidente do Fed, Ben Bernanke, reduziu as taxas de juros para perto de zero, a fim de estimular a economia após a crise financeira global. De acordo com Taleb, as ações do Federal Reserve ajudaram a criar tumores como o Bitcoin. A opinião de Taleb decorre do fato de que o Bitcoin floresceu principalmente devido a preocupações econômicas. E no final, ele afirmou que esse período de taxa zero e de falta de conhecimento das novas gerações prejudica o mercado ao ser um terreno fértil para bolhas e outros ativos como o Bitcoin. Você está arruinando a economia, você está criando bolhas, tumores como o Bitcoin. Fundos de ed que não deveriam existir, mas existem pelos últimos 15 anos. E para encerrar, o autor continuou falando sobre como a atual geração do mercado financeiro tem tido dificuldades em entender conceitos básicos da economia. E bom pessoal, essa opinião não é de se espantar, né? Taleb é um grande crítico do Bitcoin, está bem claro. Ele é um autor respeitado, mas não é unânime na hora de criticar o Bitcoin. E vale lembrar que essas críticas vêm também em meio a um momento de que o ativo não está muito bom, mas ainda assim, com uma moeda muito mais forte em preço e fundamentos do que ela era há 4 anos atrás. Infelizmente, a maioria das pessoas, até mesmo aquelas que já compraram o Bitcoin, não entenderam o que ele significa. O Bitcoin não é só a compra para vender quando valoriza e trocar por moeda fiduciária. As pessoas continuam insistindo em vê-lo como moeda de reserva de valor, moeda para pagamento ou algo para você ganhar dinheiro. Isso são as últimas coisas que o Bitcoin é. Muito além disso, ele representa a maneira como a sociedade vai se organizar no futuro. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais.